Todo amor que eu tinha Um adeus no outro sonho E vi sumir aos pouquinhos Do meu maior sonho Mas acontece que um outro Alguém eu achei Que me respeite e me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer E recebi de você Um adeus no outro sonho E vi sumir aos pouquinhos O meu maior sonho Mas acontece que um outro Alguém eu achei Que me respeita e me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, 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 meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Eu consegui te esquecer Eu consegui te esquecer